Hoje, trouxe uma solução para vocês daquele dia que vocês querem tomar um drink, mas estão com poucos ingredientes, até mesmo com pouca ideia, pouco tempo, pouca energia, mas apesar de ter muita coisa aqui, eu vou mostrar para vocês uma solução excelente para esses dias, que é o nosso caso aqui, o fruit gin, mas você pode até chamar de fruit drink, por que que eu chamei de fruit gin? Porque eu vou usar? Sim! Posso trocar desse lado? Pode, tranquilo! E o fruit? A gente vai usar suco integral de fruta, tá? Então nesse caso aqui eu tenho, vocês estão vendo duas taças, eu tenho dois sucos diferentes, vou deixar vocês com um leve suspense primeiro, tá? Mas que vocês já estão ligados aqui, tá? Então, a sonda de gin, clássica, e o que a gente vai fazer aqui? Gelo, gelo, muito gelo, aqui, e esse aqui, gente, eu vou fazer os dois drink de uma vez. Mais, sim, hein? Vai fazer um depois do outro, não. Vai que eu te amo, né? Vai. Faz a surpresa. Ah! Vou fazer um suspense aqui. Tá bom. Final é, segundo temporada, né? Tem que ter os... caranãs, também os drinks. É! É, meu, meu, vem aqui. Tem que ver o que estão rebelde, ei. rebelde rebelde então bastante gelo virou na taça vamos fazer rapidamente aqui aquele gelo clássico vou deixar a taça gelada aquela gelada na taça beleza o que a gente vai fazer? gin nosso amigo gin nossa amiga 50 ml de gin com cada taça começou bem tá ficando bom agora esse primeiro aqui suco de laranja qual taça você quer, Vita? a rosa suco de laranja a rosa 50 ml qual só o chorinho? vai embora e nossa segunda fruta aqui não podia deixar de ser abacaxi opa tava demorando acho que não ia ter abacaxi aqui na segunda temporada família abacaxi 50 ml sem chorinho sem chorinho sem chorinho desse e pra dar uma adoçada em torno de 20 a 30 ml de xarope de açúcar você já ensinou no canal esse aqui é clássico esse é clássico tá cheiroso né ganso sim vamos fechar aqui pra não fazer meleca sem meleca quase pronto gente quase pronto aí gente deste lado fruta e açúcar certo? não bem simples vamos dar uma mexida aqui só pra dar uma homogenizada uma mexida aqui a matassa vai ficar pela metade vida? não acho que não né? o que a gente faz aqui? no meu caso eu vou completar com água com gás vocês querem colocar um sujeitante de limão? pode tônica pode clube solda? pode o que eu tinha aqui? água com gás então tá valendo a gente vai completar aqui com água com gás vai dar um espumilhão vai deixar bem refrescante espumilhinha, espumilhinha e tchananã certo? certo aqui o nosso de laranja eu vou colocar aqui um gomo de mexerica que combina deixar ele ali pra soltar sabor também e pra incorporar também o sabor tá? não tem um gomo de abacaxi certo? já foi tudo então vamos colocar aqui uma enfeitezinha de abacaxi e agora vamos pra parte difícil olha isso aqui olha isso aqui tá bonito a chefe quer qual? eu quero mexerica hoje eu vou mostrar pro pessoal aqui primeiro mesmo vou deixar aqui com a chefe para experimentar vamos dar um brinde 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 tim tim bom é refrescante simples deixa eu ver o seu agora vamos trocar vamos trocar vamos fazer um change fazer um change change eu gosto mais do meu mais docinho ficou muito bom todos os dois tá mais docinho e aí gente coisa rápida fácil tem o morango serve melancia serve brinca gente brinca frutas só tem o limão bom também bebo também bebo também só não bebo quente bebo também abraço tchau 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 pessoal tchau